Eu sou o Kenny Boy do Gamesplayer falando, trazendo mais um Call of Duty A Pedra Royale Da Worldzone Vamos jogar um pouquinho Se vocês gostaram do vídeo deixa o like aí e se inscreva no canal quem não for inscrito Pra nós crescer E vamos que vamos né Vamos jogar um pouco né Hoje é terça-feira Sal quente Isso mesmo Vamos jogar um multiplayer Isso Bom dia Bom dia Não vamos Não vamos Não vai todo mundo Não vai todo mundo Ah Meu Deus Meu Deus Não vai todo mundo Não vai todo mundo Vamos lá. Nossa, ela está escondida aí. Vamos lá. O objetivo foi destruir. Vamos lá. Haha, matei dois. Ah, zé. Para cima. Vamos. O cara era para correr um pouco mais. Pega ele aqui. Pega ele aqui. Quente. Quente. Pode confiar em mim. Está quente. Não. Não. Mas vai. Oh, rapaz. Oh, rapaz. Oh, rapaz. Oh, rapaz. Oh. Vamos esperar a chuva de bala agora, ó. Bala! Vocês estão prontos? Fala pro Doug, você vai pescar. Ganhamos. Fala pro Doug, você vai pescar. Peguei eles por trás aqui, ó. Fala pro Doug, você vai pescar. 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 Vamos lá. Tô ganhando de novo Porque deu falta mais um Ganhando Haha, ganhando Tô falando que tá ficando bom nesse trem?